Bom dia, para quem não me conhece, eu sou o Davi, sou o Acreter do São Paulo e eu jogo há alguns meses e é muito bom jogar. É com orgulho que eu estou nessa equipe e para mim ajudou muito para o meu desempenho. Eles cobram muito na escola. Pessoal, obrigado. Bom dia, meu nome é Kaique, para vocês que não me conhecem, vou falar aqui hoje do Projeto São Paulo, um projeto muito bom, queria agradecer a Zé Nio, São Paulo, Zé Roberto e eu queria dizer que esse troféu aqui não é só meu, é todo vocês. Isso é o resto, meu. Obrigado.